Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não tem mais nada, deixa o likezinho, aperta o sininho, e vambora aqui no Hardway Frame, gente, hoje tem uma missãozinha complicada, que olha assim, quer ver, ó, essa aqui, opa, desculpa, essa aqui, ó, missão de extravio, o que é missão de extravio, gente, é aquela missão que você tem que pegar, você tem que pegar uma nave, você tem que ficar embaixo dela, ou do lado ali, e ela vai puxar sua energia pra ela poder estar andando, agora no solo, hum, a coisa complica, gente, o que a gente vai fazer, a gente vai estar usando o Dream, tá, é o Dream que é porra, vamos direto primeiro pra extravio, depois eu volto aqui e mostro a buildzinha, porque assim, é, rapaz, porque sem o Dream, eu fiz uma, uma parecida com essa aqui, chamada, é, a chuva de mana, tá, então eu vou, eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer, eu vou usar o 2 e o Dream, pra poder pegar os escudos dos inimigos, basicamente seria assim, quanto mais eu apanhar, mais energia, mais escudo eu vou ter, então a gente vai ter aquele problema de estar andando e sem energia, vocês vão perceber aqui, ó, é isso, saca só, vem comigo, gente, vamos aproveitar aqui também, gente, né, e vamos chamar aqui o nosso, nosso querido, nosso querido, nosso querido amigo aqui, o BBT, deixa like no vídeo, que você vai viver, deixa deslike no vídeo, que você vai, é, morrer. Ó, então, aqui, gente, eu não preciso me provocar com mana, porque ela não usa, não usa energia, desculpa, tá, então o que eu vou fazer, quanto mais eu apanhar, mais escudo eu vou ter, entre aspas, né, o que eu faço aqui, chegou nos inimigos, eu aperto 2, tá, porque a parte de armadura deles vão vir pra mim, beleza, quando eu matar, tal, se alguém matar. O que a gente vai fazer aqui, ó, basicamente aqui nessa missão aqui, eu vou tentar não, eu não vou tentar matar eles, né, na verdade, eu vou estar só andando, jogando 2, tá, e vou voltar, vamos chegar pra vocês verem lá, tô pulando todo mundo, tá, ó, chegou aqui, né, beleza, a gente vai ter que fazer o que no extravio? Essa carga aqui, ó, essa arma ali, no caso, né, não sei se é uma arma, se é uma nave, o que que é, a gente vai ter que fazer o que? Levar ela até um ponto A, tá, vem aqui, ó, ó, e voltar, tá, ó, você tá linkado aqui, ó, essa energia dela aqui, ó, tá, imagina, vai tirando minha energia, certo, mas como eu não tenho mana, então, eu não tenho energia, então, ela não precisa disso, tá, então eu vou fazer o que? Eu vou ficar sempre linkado aqui, ó, tá, o que acontece? Quando eu apanhar, os meus escudos são regenerados, isso na teoria, né, vamos ver na prática aqui, pros bichos mais fortes, né, ó, vamos lá, tá, tô com muito alcance, ó, pra esses inimigos ficarem ali, ó, travado, fica sempre perto dele, ó, pra ele poder estar andando, ó, tá, o que que vai acontecer aqui, ó, deixa eu olhar pra frente pra vocês verem, ó, posso, até, eu posso vir aqui, ó, tirar o 4, aperto o 2, ó, aperto o 2, tá vendo, ó, vou apanhar um pouco deles aqui, ó, meu escudo foi pra 6 mil e pouco, tá vendo, ó, ó, volto de novo pra cá, ó, tá vendo, ó, Eu vou só andar aqui, vamos ver se vai funcionar, aí eu mostro o vídeo e explico, tá, que assim, o que que eu fiz aqui, gente, eu tô com 4 ativo, apertei o 4, e tô andando embaixo da nave, tá, você vê que os inimigos estão sendo erguidos, eles não se aproximam de mim, tá, quando acabar meu escudo aqui, ó, o que eu vou fazer com acabar meu escudo, ó, ó, vai chegar aqui, né, vai ter uns inimigos ali, ó, beleza, ó, vou atirar o 4, ó, tirei o 4, aperto o 2, pra tomar um pouco de dano, ó, já fui pra 6 mil e pouco e falto de novo, ó, Tá, ó lá, e esses são lá os inimigos, beleza, vou andando aqui, ó, eu espero ser tranquilo, vou vir lá pro final, se não tem nenhum inimigo, ó, 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 conseguir tomar um dano extra que eu imaginar, vamos lá, vou tirar aqui, vou apertar o 2 de novo, vou bater alguns inimigos aqui, ó, tá mais 2 aqui, a nave tá lá, apanhando, opa, uso o 4 de novo, e se não, a nave não chega inteira lá não, beleza, vamos lá, vamos ver se eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, fácil, não é, né, se você quiser colocar o inspecto também tá, tá, ajuda, viu, ajuda bastante, eu vou fazer aqui, ó, eu vou tirar esse aqui, o 4, vou apertar o 2, pra tomar umas porradinhas aqui, pra deixar um inimigo, ó, acabou de novo, vem aqui, usa o lockdown se quiser, ó, pra tomar os bicos, tá, usa o 4, tá, se apertar muito, eu faço o quê, eu uso o 4, eu uso o 5, né, que vai ser, eu saio pro, pra esse aqui, ó, pro teno, tá, mas eu não consigo fazer isso agora não, espera, só se a coisa tá crítica aqui, ó, é lá embaixo ainda, ó, eu tô um pouco longe deles, ó, um pouco aqui, é bem assim, vai, um pouquinho, anda um pouquinho, vai um pouquinho, um pouquinho, ó, vou tirar o 4 um pouquinho daqui, tá, vou lá, joguei o 2, tomo umas porradinhas deles aqui, gol de novo, e volto de novo pra lá, e aperto o 4, pra ultar, beleza, ó, né, ele não é só pra dar mana não, rapaz, tem essa missão meio maluco de, que quase ninguém faz, né, que você viu, né, poucas pessoas fazem, então é uma missãozinha chata, ó, que você dá pra você fazer só, e ó, eu tô no hardcore, hein, hardcore, desculpa, no pelos de aço, ó, eu tô com o diabo 4 na cabeça, rapaz, sei lá de mana, essa bolinha, essa bolinha azul aí, gente, era exatamente igual a bolinha de mana que tinha no diabo 3, e é o mesmo formato, azulzinha, tal, essas bolinhas, isso me confunde demais, opa, peraí, ó, deixa eu ir lá, usar o 4 aqui, ó, tá, opa, não tem mana nenhum, vai, vai, bate em mim, bate em mim, aí recuperou, agora vem aqui, usa aqui, ó, tá, quase, 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 tem uns bichinhos aqui ainda, vamos lá, tá na metade da vida, né, acho que ele vai chegar ali, ó, vamos esperar, né, tem bastante bicho aqui, né, tem bastante bicho aqui, tô com 2.900 de escudo caindo, vamos ver se vai chegar, os bichinhos estão chegando aqui, não tem bater em mim, deixa ela ir lá, vou apanhar um pouquinho mais, vai lá, aqui ela sobra, vai, vai, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você consegue, acho que vai dar, vamos ver, acho que vai dar, sem muito, vai, vai, tá no finalzinho aqui, vai, bem no finalzinho, no finalzinho, vou até me preparar aqui, ó, daqui, deve dar, só pra não dar, vamos, 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 agora, vou lá, aqui, aqui, vamos usar o, tá, ufa, foi, hahaha, você viu, ó, gente, eu não sei que se encontrou outro afim vai ser tão fácil assim, não fácil, né, dá pra fazer com, a idrinha é muito mais de boa aqui, tá, uma cora, acho que uma cora poderia fazer, você põe as duas teias, trava os bichos também, é uma legal, mas você viu que aqui é o Dream, tem outras coisas que eu não pode fazer, vou mostrar aqui a buildzinha que eu fiz, você vê, eu usei o que, só usei ela, não usei nem as armas, né, praticamente, só usei ela pra poder, usei o 2, vamos lá, isso aqui foi legal, gente, aqui foi legal, vamos lá, ufa, tá aqui, gente, ó, o que que eu fiz, eu vou mostrar rapidinho a Celtra, tá, e vocês dão uma pausa no vídeo, eu nem vou explicar a buildzinha, ó, tá uma Celtra aqui, aí quem quiser copiar a Celtra, tá, show de bola, lá, temos também aqui a Nucorcuva, tá, que é bem legalzinha também, tá, beleza, tá aí, ó, show, beleza, também essa arma aqui é muito boa, Tatinho in Konkur, tá, beleza, aqui, ó, radiação ou corrosivo se quiser também, tá, é uma muito boa também, tá, aí você brinca com radiação, tá, ou corrosivo, que eu consigo corrosivo, crinir as corrosivas melhor, e só, ah, e também tem aqui, ó, o cachorrinho aqui, tá, você pode trocar ele aqui, ó, como ele tá usando, sabe, ah, não, não vale a pena, que eu queria apanhar, né, mas deixa, deixa, é que tem um outro cachorro aqui, ó, que é o Urras, que deixa você invisível também, tá, é uma opção interessante, é uma opção interessante, tá, ó, deixa você invisível por causa desse mod, esse mod aqui, ó, Stalk, show, você vai copiar aqui essa build também, você vai ficar invisível, e também aqui, ó, gente, vou mostrar agora a build, tá, lembrando, ó lá, vamos lá, nossa build, nossa, nossa, e o Dream? Alcance, 280, certo? Beleza? O que a gente tá fazendo? Eu tava chegando na missão usando o 2, tá, ó lá, absorve uma porcentagem dos escudos e armadura dos inimigos próximos para reestabelecer os escudos sobre escudos da Udrin, entendeu? Também remove o efeito status de Udrin e seus aliados, show de bola? Aí o que eu fazia depois? Ultava, quando você ulta aqui, ó, assuma o comando dos céus e faça chover foguetes balefires, inimigos próximos serão arremessados ao ar, no qual consideram um orb de energia periodicamente, lembrando, energia não serve pra Udrin, tá, beleza? Só que o fator de eles ficarem erguidos e não andar, e eu conseguir não andar, é o suficiente para a gente poder pegar o extravio e ir até o final, tá, então o que a gente fez aqui? Joguei o Adaptation, tá, não sendo tão útil, Over Extend, alcance, ó, lembra, alcance, um Streamline, você vai consumir menos energia, tá, porque quando você fica ali, ó, custo, tá vendo, ó, e por segundo, 17, tá vendo, de escudo, tá, então eu consumi um pouco menos aqui, ó, Ah, alcance também com o Stretch novo, aí pus mais escudo, assim, lembrando, quanto mais escudo você tiver, né, então você pode ver que assim, ó, eu uso o Pair In Vigor pra ter escudo, uso o Algor, Algor, Acorde pra ter escudo, porque assim, quanto mais escudo ele tiver, né, escudo mesmo, disso aqui, ó, tá, escudo, tá, mais tempo que você consegue ficar no ar e os inimigos ficando presos lá, tá, Joguei um Barrier também aqui, ó, um Edge, tá vendo, ó lá, ó, ao receber dano nos escudos, 3% de chance de mais 30 recados de escudo, é um pouquinho, né, mas vale a pena, tá, e o Barrier, que é muito legal, ó lá, recebe dano nos escudos, tem 100% de chance de restaurar todos os escudos instantaneamente, tá, Lembrando, isso que foi muito fácil, gente, pra gente conseguir montar no evento que você teve anteriormente, tá, e quem não conseguiu, aí, complicou, tá, então eu joguei alcance, e joguei alcance aqui, tá bom, usamos o 2 nos inimigos, depois luta, basicamente isso, tá, gente, então, espero que tenham gostado da nossa build da, eu dei que ela, essa bichinha aí é legal, né, tá, e deixamos aqui no finalzinho o agradecimento pro pessoal que anda ajudando aí, o Belkite, o Biguan, o Gabriel Paiva, e já o pessoal que tá ajudando pra caramba o canal, tá, gente, ó, apoiadores do canal, FalconDG, Paulo Gomes, André Costa, Big Juan, Bravo, Gabriel Paiva Freitas, Belkite, Luiz Antônio de Palma, DSN e Luquetas, valeu pessoal que tá ajudando o canal aí, e fiquem agora aí no finalzinho, gente, com o pessoal do nosso Bebiteno, falou? E mandem perguntas pra ele, gente, ele quer saber o que vocês querem saber dele, falou, até mais pessoal, valeu! Deixa o like, valeu pessoal, gente, lembrando, quer perguntar alguma coisa pra mim, escreve aqui embaixo no vídeo, pergunta pro Bebiteno o que ele acha de tal coisa, pode ser pergunta dos vivos ou dos mortos, tu que sabe, não tem importância, eu respondo, tá bom? Pode ser do jogo, pode ser de alguma coisa, será que aconteceu com sua vida, se tem uma resposta, uma prisão? Pergunta pro Bebiteno, Bebiteno responde, fui, tchau!